35 coisas que eu já fiz para matar o tédio no computador 1. assistir vídeos no youtube 2. navegar pelo facebook 3. conversar com alguém no chat wall 4. conversar com alguém no chat terra 5. jogar truco no site game deck da wall 6. assistir filme na netflix 7. assistir filme ou série na amazon 8. jogar xadrez no chess.com 9. pesquisar coisas para comprar futuramente no mercado livre 10. jogar agário 11. ver o que está acontecendo no twitter 12. ouvir músicas no youtube 13. fazer ou responder perguntas no yahoo resposta 14. ficar pulando com um dinossauro 15. jogar bingo no game deck da wall 16. ler algum livro na amazon 17. conversar pelo whatsapp web 18. jogar algum jogo em flash no site click jogos 19. jogar second live 20. ouvir música no programa do spotify 21. jogar paciência spider 22. ler algum livro ou revista no camaleô 23. fazer alguma postagem no blog 24. jogar dominó no game deck da wall 25. assistir algum filme antigo no youtube 26. ver fotos dos outros no instagram 27. jogar algum jogo gratuito do origem 28. procurar alguma coisa legal para comprar na olx 29. jogar sinuca no facebook 30. ouvir música na rádio metropolitana 31. olhar memes em agregadores de conteúdo 32. editar fotos no pizap 33. jogar algum jogo gratuito na steam 34. procurar lugares que eu já passei no google world 35. ler as principais notícias no google notícias 34. assim termina minha série de 35 coisas que eu faço no computador para matar o tédio 34. se você tem alguma coisa que você faz e não encontra nessa lista 34. deixe no comentário 35. espero que tenha gostado desse vídeo 35. curta o vídeo e mais pra frente estarei fazendo 35. sobre 35 coisas que eu faço no celular 35. valeu e até a próxima 35. valeu e até a próxima 36. valeu e até a próxima 37. valeu e até a próxima 38. valeu e até a próxima